Eu queria que vocês falassem um pouco sobre Hermeto Pascual. Tem uma pergunta do Gustavo, aqui da plateia. Qual é o disco do Hermeto que tem o Farol que nos guia? E o que vocês ouvem? O disco que tem o Farol que nos guia é o Festa dos Deuses, de 91. De 92, é o último disco com a banda antiga, com Jovino e Malta, que foram os que saíram. Depois continuou a Tiberê, Mastro Bahia. É um disco da Luciana Souza, é o único disco da Luciana Souza com o Hermeto. É um disco meio de lançamento dela, ela canta muito nesse disco. O que a gente escuta, é uma pergunta assim, dá para listar, mas cada um escuta... O que a gente escuta? A gente escuta tudo, simplesmente. Eu acho que cada um podia falar um pouquinho, né? Cada um fala um pouquinho. Enquanto eu estou tocando, por exemplo, eu escuto o que a galera está tentando, o que a galera está falando aí na plateia. Enquanto eu estava tocando, eu saquei, tinha gente que levantou, saiu. Eu escuto isso, assim. O meu escuta é meio periférica. E eu escuto bah, música antiga. Minha paixão é música antiga e música contemporânea. Música brasileira é a descoberta. De algum tempo para cá, eu tenho descoberto que é infinito, igual a essas outras coisas. É isso. Escute tudo, mesmo. Um pouquinho cada um podia falar. A gente escuta rock, funk... Você quer falar, todo mundo? Ah, eu acho que podia. Canção... Minhas paixões atuais são música étnica, tipo... Música indiana, música árabe e... Hermeto de desmonte, que eu estou sempre redescobrindo. Pink Floyd, que eu nunca deixo de ouvir. Muito bem. Bom... Acho que o Pedro podia falar um pouco, né? Porque ele está sem microfone aqui há um tempão e ninguém... Não, minhas paixões são muitas, na verdade, assim. Desde Bach, Funkadélique, Regeguense da Machine. É muita coisa, assim. É muito ecletismo, assim. Brahms, Beethoven, todas as sinfonias, tudo. Os quartês de Shostakovich, tudo, na verdade, assim. A gente ouve um pouco de tudo, assim. Para agregar o máximo possível, assim. Porque a gente fica pensando que esse tipo de música mais livre só é possível fazer quando você tem realmente muita informação a respeito, né? Senão fica uma experimentação gratuita e chata, né? Então, assim, o legal é que você ouça, o cara está experimentando, está fazendo coisas, está buscando novos sons, outras coisas, mas tem um estofo, né? Não é aquela coisa, vamos sair fazendo. Não sei o que vocês pensam a respeito disso. Eu acho que existe um grupo, assim, mas a gente procura... Eu procuro alguma interseção, assim, né? E sempre procurar conhecer o que o outro está escutando e o que é que isso bate com o que tem a ver, entendeu? Para, na hora... E eu acho que a minha procura, não sei se todo mundo é, é estar sempre procurando interseção com todos para o som crescer mais e um está... Cada um traz uma coisa, né? É. Eu acho... Concordo com o que o Tarcísio falou a respeito da questão da interseção e queria acrescentar, porque eu vejo dessa forma, mas eu também, às vezes, me canso um pouco o peso que a tradição tem sobre os nossos ombros, né? A gente está falando de várias experiências musicais, experiências de várias culturas, de outros tempos, né? Está falando do passado mesmo, está falando de mil anos atrás, quando ele falou de música antiga, está falando de 500 anos atrás, quando falou de Brahms, está falando de rock, que é 50 anos atrás, 60 anos atrás. Isso é a tradição de um povo num tempo, e isso vai se alastrando. Então, o que a gente tem hoje, em muitos casos, é a dificuldade de se entender como artista que é desse país, que é brasileiro, que tem essa cultura, que também, de certa forma, nos obriga a alguma coisa, né? Nos oprime, é um peso. Então, eu gosto de estar participando desse trabalho, como outros trabalhos que a gente faz, porque eu sinto que ele não ignora a tradição. Ele bebe, então ele é a interseção, como o Tarcísio falou. Mas, não é algo que quer algo só original. A gente está buscando a originalidade, vamos descobrir a pólvora, não é nada disso, não. Mas também não é tocar só samba, tocar só choro, tocar só bosta nova, que é a nossa tradição. E que, em muitos casos, em algumas regiões do Brasil, ela, por ser muito visceral, ela é a única forma de expressão. E, como a gente vive num meio mais urbano hoje, a gente tem acesso a muitas dessas coisas, essas nem são as nossas tradições. A gente não é filho do samba, a gente não é filho do choro. A gente é uma mistura disso. Mas, em alguns aspectos, em alguns lugares, eu sinto que a tradição pesa. Por exemplo, no Rio de Janeiro, né? Há um peso muito grande do que é o samba, do que é o choro, do que é a bosta nova. Então, assim como outros estados ou outras culturas se limitaram a tocar só blues, a tocar só rock and roll, porque aquilo era o visceral, aquilo era o genuíno deles. Então, para mim, é importante ressaltar isso, que a gente está participando de um momento e de uma experiência musical que não ignora a tradição, muito pelo contrário, bebe nela. e, ao mesmo tempo, não se deixa oprimir por ela, não nos limitando a determinados estilos. Tudo menos um fone engessado, né? Assim que você possa definir. A gente não tem um estilo. Então, se a gente tiver um disco, vai ficar difícil colocar ele na prateleira. Tá certo. Entendeu? Então, se a gente tiver um disco,